Fala aí galera, aqui quem tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Balls Dragon Battle, dessa vez pessoal, pra continuar aquela sequência de X-Men Awakens, agora pra gente tratar sobre o Majin Buu, o Buu Exchange, então estamos aqui no estágio 30, esse que funciona com a categoria Time Limit, que tem vantagem, e eu tô com um time aqui que você pode definir com vários nomes aí, Feeded Fighters, Power Beyond Super 100, Movie Hero, sei lá, tem uma combinação de vários cards aqui, e mostra um pouco como essa categoria Time Limit não tá muito nos eixos aí, você tá mais buscando cards líderes de outras categorias, mas que contemplam ela também, enfim, mas é o que nós temos aqui, e como eu falei, são várias fusões, temos aqui a própria dupla que lidera o Time Limit, mas enfim, aqui os God Boys é um pouquinho melhor, é, em poucos casos na verdade, né, só o Godita que pega o, ali deles com o integral, mas enfim, então Godita, Gotenks, Gotenks Ex-Mizaoi, que gostaram do meu Gotenks Int, mas logo logo a gente corrige isso, Godita, e também a Kefla, a que recomendou esse cara, ah, sei lá, vou trocar, vou pegar os God Boys aqui, e vamo que vamo. Estágio 30, aí agora contra o Super Bull, né, que vai trocando aí, vai evoluindo ao longo do confronto, beleza, e... ah, foda-se o... Ah, o outro caminho ali até tinha mais Orbs, mas nem me liguei, beleza, então esse Godita Int é que eu gostei de fazer o tempo que eu não utilizava ele, e... é um card bem bonito, né, velho, as animações dele são bem legais, ele tem um Counter também, que é uma animação bem, assim, de tirar onda, né, que ele só pisca, e... Esquiva o ataque do maluco, e... me... né, me fez pensar aí no Ex-Mizaoi, que é ele, que seria muito legal, velho, esse Godita Int, que ele é muito bom, né, tendo aí esse... Esse Ex-Mizaoi, que poderia contribuir demais pra... várias categorias. Super ataque do Super Bull, beleza, ó, aqui já melhorou um pouco, Então, vamos seguir... Hoje tá Int, aí, né, com Super Ex-Mizaoi, tem... Tem muita Int aí pra melhorar ainda, né? Então, vamos ver aí, aos pouquinhos, o que eles vão trazendo, né? Inclusive, do Magic Power, como a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, Também tem muito nesse sentido aí, do que precisa... né, ser melhorado pra... pra ter mais opções, né? Acho que, em especial, categorias que... é... não são tão vastas, né, não tem tanta variedade, Mas são mais... mais impactadas, né, por essas... por essas melhorias aí, do que... do que qualquer outro. Esses caras aqui também, né, que são meus Awakened. Tá na hora, já. Caramba, o Batalha chegou até o terceiro turno, que o Gotenks até transformou. E a Kefla também. E a Kefla também. Ok. Então... Vamos aqui com ela. E... é isso. É, os confrontos do Zybero, tá legal, velho. Bola com bastante vida, né? Vamos ver o dano aqui que ele vai causar. É, o dano é ridículo. Por isso que a Kefla ainda podia ter esquivado, né? Vamos esquivar agora esse ataque. Ok. Adicional, então, aí, pra completar. É, tá aí. Não sei se é exatamente o melhor time, tá? Tanto que os caras nem linkam tão bem, né? Vocês viram ali o God Boys perdidão. Mas... Tipo... Deu pra completar, acho que é o que importa. E aqui estamos, pessoal. Então... Majin Buu, né? Majin Buu bom. Majin Buu maldade pura. É... Agora, aqui... Não é só pra dar um panorama. Esse daqui eu tenho uma cópia. Tá? Então eu não tenho um tanto investimento assim. Mas... Nesse cenário aqui. 19.500 de ataque. 3.600 de defesa. Bom valor. De 100%. Então... Nem se fala, né? Passando aí de 20.000. É... Mais de 14.000 de defesa. Então... Só alegria. Então a líder skill dele, né? O Majin Power 4 de Ki 170. Que aqui ficou igual. O Artificial Life Forms completou ali 3 de Ki 170. Que era 130. Enfim, tudo quebrado. Então tudo aí 170. O Majin Power tendo mais um de Ki. Ele que foi por muito tempo o melhor líder do Majin Power, né? Até mesmo depois do Butenks. Ele ainda era o melhor porque oferecia esse 4 de Ki. O Super Ataque. É... Grande man de ataque. E aumento de defesa por um turno. Causando imenso damage ao inimigo. Tá? E vamos lá. Então aqui eu não vi os detalhes dele ainda. Então aqui a gente tá fazendo um 2 em 1. E vamos ver. Então 3 de Ki. E ataque e defesa mais 150%. Legal porque ele só tinha ataque, né? Lembrando que esse card não existia nada de defesa. Absolutamente nada. Então o Ki vier aqui já... Já é uma baita mudança. É... Mais ataque 50%. No Super Ataque. Redução de dano em 40%. E se houver outro aliado Majin Power no mesmo turno. É... Mais redução de dano em 30%. Olha só, velho. Que isso, hein? Tanquezão brabo. E mais ataque e defesa em 50%. Quando houver... É... Quando não houver inimigos Majin Power. Hum... Interessante. Meio como... Zamasu LR. Cara que... Tem vantagem contra adversários que não sejam... Realme. Ok. É... É... E aí tem a troca, né? Com moda de pura. A partir do terceiro turno. Então... Aqui ó. Como eu falei. É... Ainda puxei pro... Pro adicional. Essa copiazinha. Links no máximo. E aqui as categorias dele, né? São várias, né? Porque a gente tem 3 cards em 1. Então são 10, 15 categorias que ele participa. Show. Então aqui ó. Moda de pura. Como eu falei. Terceiro turno. Aí... É... Nós temos grande aumento de ataque. E aumento de defesa por 3 turnos. Immense damage. E selan no super ataque. Do inimigo. Aqui na passiva. 3 de ki. Ataque 200%. Defesa 150%. Mais ataque 70% no super ataque. Redução de dano em recebido em 40%. E se houver outro aliado Majin Power com ele. Mais redução de dano em 30%, né? Ainda até 70%. E... É... Ataque e defesa em 50%, né? Quando não houver inimigos Majin Power. E grande chance de estudar inimigo atacado. E chance alta de evasiva. Ó. Melhor ainda, hein? Porque você tem a redução de dano e a evasiva. Show. E a inactive skill. Que ela pode ser ativada. Quando a vida tiver 70% ou acima. A partir do quarto turno. Após a exchange. Então você tem que ficar 4 turnos. Aqui com a moda de pura. Pra que você possa trocar para o Super Bull. É... Aqui troca... Não vai falar em trocar. Troca vários links. É... Somam 3 links aí pra ele. O que inclusive quebra um pouco a parceria com o novo Majin Buu. Né? Que eles são a parceria perfeita. Mas aí quando chega nessa forma. Aí... Dá uma quebrada, né? Vai pra... Pra 4 links. E... Beleza. Então... Passou 4 turnos, né? 4, 5 turnos. Temos o Super Bull. E aqui é a grande recompensa, né? Então... Aumento massivo de ataque. Grande aumento de defesa por 3 turnos. E... Mass Damage. Estelando o Super Ataque do inimigo. Na passiva... É... Quartz de Ki. Ataque 250%. Defesa em 200%. E mais... Ataque 100% no Super Ataque. Redução de Dona Recebida em 50%. E se houver outro aliado, Majin Power. Naquele turno. Mais 20%. É... Continuar sempre com 70, né? E por fim... Mais ataque em 50% e chance de crítico em 25% por Orb Rainbow obtido. É, velho. Aí o negócio fica doido. Beleza? Então... Aí aqui já muda de novo. Acho que entram 2, né? O Fear and Faith já tava. Entre o Bluto Obit e o Metamorfoses. Legal? Então... É isso. O grande ponto é você chegar até Super Bull. Mas... Pelo que a gente viu aqui... As outras fases dele, né? As outras formas... É... Conseguem... Lidar, né? Conseguem te ajudar. Aí durante o confronto. Não é aquele... É... Aquela situação cruel. Em que você vive apenas pela transformação, né? Não. Durante... A caminhada ali. Você... Tem ferramentas ali que... Conseguem... Te ajudar. Mas aqui o negócio fica doido, né? Muito valor. Mais de 200% de ataque e defesa. Redução de dano. E ainda ganhando mais ataque... Por Orb Rainbow, né? Então... Aí... O bicho pega. E pra gente testar aqui ele... É... Tô numa abordagem um pouquinho diferente. Deixando a 21 um pouco de lado. Estamos com o time do Zamasu. Tá? Querido se quiser. Mas os Majin Buu recebem a Leader Skill aí do Zamasu. Então temos ele e o AGL. E aí nós temos a quadra ali dos Majin Buu, né? Buu Tank, Super Buu... Esse Buu Exchange e o Buu Support. O Buu Support ele não pega a Leader Skill Integral. Mas... Recebe aí o 170. Então... É... É com isso aqui que a gente vai. E... E... Bora testar... Aqui essa galera. Vamos aqui então... É... Ver uma primeira rotação ridícula. Os dois Amasus com o Buu Support. Tá? Nenhum link ativo. Então... Já estamos aqui com o Buu Exchange. É... Não tá exatamente na rotação que eu queria. Mas já tem um Majin Buu aqui pra linkar com ele. Três linkzinhos pelo menos. É... 230 mil de defesa. Ok. Aqui o... O Buu Tankz. 230 mil. E... E... Vamos lá. Puxar aqui ó. Pá. E... Beleza. Tomei um porradão ali no... 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 É... Suporte. Mas... Né? Graças as habilidades aqui dos... Dos caras. Já recuperei vida. Inclusive os Amassou ali recuperando vida. Aí. Defendeu de boa. A gente viu ali 7 milhões de valor de ataque. E... P sollten... Mas sem causar muito impacto. Não vai ter sua vantagem de... Tirar. Inclusive os Aman Assassins de Homem. É complicado doido. foundei-se. É complicado colocar ohan se pode sobrar, um... O que você foram adult��nak Rule. Não vou ter boa queda de Lok. Super Ataque O Butank já está com 430k de defesa Mas vamos continuar testando esse cara para defender Outro Super Ataque Não deu para usar o Orbe Stack Mas era o que tinha Já esquivou Estão fazendo valer as habilidades dele 9.600.000 Agir Estou até um pouco triste De não estar com ele 100% Mas tudo bem Tem alguém que nem tem o Card Há aqui lamentando que não tem no máximo Mas é sempre legal a gente testar Quando vem o Extreme's War Testar no máximo Ok É que estes Cards do Ador Confest É muito engraçado Esse parálogo desse Majin Buu com o Gotenks e também o Tranks Zamasu São duas duplas curiosas aí pra mim Porque um deles eu já consegui várias cópias, cópias extras, depois dos 100% e tudo E o outro card, não, uma cópia ou duas Então Tranks e Majin Buu não consegui deixar no máximo ainda Mas em contrapartida, esses Zamasu e o Gotenks Int já várias outras cópias Esses Zamasu então nem se fala, o Gotenks acho que nem tanto Mas esse daqui, nossa, vou te contar E, bom, vamos tentar finalizar esse Goku Black antes que ele ataque ali ao final Deixando aqui uns Orbs, quase a vida cheia Então vamos lá Bom, eu tava contando com um adicional Mas é que o LR vai detonar Isso, já foi Temos aqui a absorção, né, do Gohan Pelo Buu STR Então temos o Buu Han aqui pra gente aproveitar Legal, contamos essa rotação destruidora E, nossa, muita opção aqui, hein Ó, 500 mil de defesa já 300 mil E esse daqui também não fica muito pra trás não Aqui, inclusive, pessoal, vou fazer assim Tá, vou manter essa rotação Aqui E você com todos esses Orbs Aí, já esquivou Agora vai atacar 10 milhões Aí pra ele Pegou no crítico Esquivou também Então Se teria algum temor aqui Da desvantagem dele, né Já esquivou os dois ataques Show E agora Se ele quiser soltar os cachorros Aí pra cima do Do Buu Tanks Fica à vontade Toma Adicional Monstro Ok Esquivou Tá Nem teve super ataque Nossa Agora a gente tem a farra aqui, hein E aqui, pessoal Nós vamos de domínio Tá, pra Pra dar uma segurança ali Beleza A ideia não era nem fazer a rotação de Zamasu aqui Sendo bem sincero Era pros três serem floaters Mas Nunca vai de acordo com nossos planos, né Quando a gente monta esses times E... E ok Então vamos puxar aqui Ó Já ajudou na defesinha dele Vamos puxar aqui esses órgãos Então Vai anular todos os ataques Por isso que a gente Puxou essa Essa active skill Ok Ok Zamasu AGL Mas se ele puxa um adicional aqui Que da outra vez ele ficou devendo, né É isso Boa, garoto E aí E aí E aí Esse daqui Que se eu não me engano Até revertiu o investimento dele Pro adicional Com as copias que eu tinha aí Sobrando Umas duas Aí deu pra puxar um pouquinho pro adicional Então Então aqui nós temos agora O Super Bull Então vamos puxar aqui Pra gente ver essa animação dele Que essa sim faz tempo Essa eu não tô ligado não Pronto Da hora Muita viagem, né Os Majinbo Então É isso Aí aqui a gente tem 300 mil de defesa Né Com aquela redução de dano bruta Aqui, né Se quiser ser mais malandro ainda Full Links Mas Não vamos Até porque o cara Tá quase morrendo ali Então vamos Focar o ataque aqui pra ele Ó Dois Orabzinhos Ramble Foi o que deu E E é isso Vamos puxar Aqui, ó Ficou bacana Puta merda Quase o Dokamode Não deu Então 17 milhões de valor de ataque Vamos ver se ele pega no crítico Aproveitar aqueles dois Orabzinhos Pegou E levou Pronto Então Tá aí Super Buu Da hora, né O problema é que demora pra chegar até ele Né Mas Foi aquilo que eu comentei Mesmo antes de testar A galera O Majin Buu e o Buu Moda de Pura Conseguem segurar a onda Até você chegar Aí no Super Buu A gente não tem aquele pesadelo De alguns cards Que infelizmente já vimos Aí no jogo De que você Só espera pela transformação Né Porque antes daquilo O card Não oferece tanto benefício Somente após a transformação Bacana Então Tá aí Majin Buu Legal demais Boa adição Aqui pra Pra esse time E o O que eu falei lá no começo Só pra gente concluir aqui O panorama aqui do time Um time Que funciona Usar maçãs A gente sabe da qualidade E tal Mas não é exatamente O natural Tanto que eu tive rotações ali Que foram ridículas Mas Na questão do Majin Power em si Ainda falta Muita coisa Primeiro De cards que eu não tenho Então É importante Deixar isso claro também Mas Principalmente De opções Que ainda podem Melhorar Então Por exemplo Eu não tenho o Super Buu LR Não tenho O Body Book Chegou agora É Não tenho O Buu Modal de Pura Que também chegou agora E também Aquela 21 Do Mal Também São boas opções Então Esses são alguns Que me faltam Mas A gente tem Cards tipo Kid Buu Que ainda Precisa ter o Super Exims Awakened O Buu Han Também é a mesma coisa Talvez ele Creio que ele Até antes Do que o Kid Buu Que mais Que mais Kid Buu Físico Esse Creio que ainda Antes né Do que os demais Porque ele veio De forma muito Antecipada Um dos caras super antigos Aí do jogo 20 mil de vida Cê é louco Entendeu Então Temos As questões Para melhorar Tipo um cara Como esse O Exims Awakened Para ele Seria muito legal E Esse Kid Buu Aqui Que infelizmente Já não Já não está Nos melhores dias Acho que eu não tinha Nem chance De colocar no evento Como a gente acabou de fazer Eu até pensei Mas Não ia rolar Enfim E E é isso Sei lá Esse cara aqui O Exims Awakened Entendeu Então tem Tem bastante coisa Ainda para Para ser feita Com essa galera Mad Empower Então Não só as peças Que me faltam Mas outras Que ainda precisam Ser Trabalhadas Fechado Então É isso aí Aqui desse camarada Tá aí As suas diferentes Formas E aí o bruxão Que detona Simplesmente Cês viram o valor ali 17 milhões De valor de ataque Sem estar no máximo Tivesse no máximo Passaria de 20 milhões Aí Facinho Mas É isso aí pessoal Comente o que você achou Desse Desse Modim Buu Gostei bastante Ficou bem legal E traz Aí Ressouros Surge um card Que estava totalmente Esquecido Inutilizado Aí no jogo Era realmente precário A situação dele Não tinha nem condição Mas É isso aí Espero também que tenham gostado E se gostarem Não esqueçam de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Vocês estão ficando por aqui Falou E até a próxima E se inscrever E se inscrever E se inscrever